Música Estamos de volta com o programa Cândido, a lembrança de Chico Xavier na televisão. Agora é hora de tirar dúvidas e responder as mensagens deixadas pelos nossos telespectadores no quadro Correio Cândido. Qualquer telespectador pode nos enviar uma pergunta para entrar no nosso quadro. Visite o site da TV Mundo Maior e deixe a sua mensagem no espaço Fale Conosco do programa Cândido. Ou então deixe o seu recado na nossa galeria de programas. Eu estou aqui com uma mensagem de uma telespectadora que diz No programa Cândido, lembrando Chico Xavier. Música Quando cada um de nós transformar o próprio coração numa taça de luz, a transbordar a essência divina do amor, aí estaremos palmilhando com segurança a senda da felicidade. Música 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 Música